E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse e todos iam alistar-se cada um a sua própria cidade. E José subiu da Camiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. O rei de amor, que pertence na história. E aconteceu que, estando eles ali em Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz, e deu a luz a seu filho primogênico, que envolveu em planos, deitou no manjedouro, porque não havia lugar para eles na estalagem. O rei de Maria e José seguindo a Belém, lugar ali, não se encontrou, porém, Mesmo assim José saiu em voo a procurar algo do lugar pra descansar. Não há lugar, não há lugar, não há lugar, não há lugar, Lá em brilhão os animais nasceu o Salvador, o Filho é do Deus de paz e amor. Uma mão o rubro, foi o peço que encontrou, mas tudo assim Deus proteceu, Foi um peço que encontrou, mas tudo assim Deus proteceu. Não há lugar Nunca te faz pra você Beber, nascer Não há lugar Não há lugar Não há lugar Não há